Fala meu povo Aureliano aqui com vocês novamente é o seguinte galera Tomei de acordar, vou ali levar o lixinho fora, escovar meus dentes, vou no banheiro E o clima tá feio aqui mano, olha pra vocês verem Frio, frio, o tempo tá fechado galera, tá fechado o tempo Olha aquele caminhãozinho ali, da hora, grandão O tempo tá fechado E é o seguinte galera, estamos em Reis, em Kansas E eu vou falar pra vocês aí, entendeu, o que aconteceu até agora Eu fiquei esses dias sem fazer vídeo pra vocês né Olha pra você ver aí agora, o que que eu faço? Será que eu vou cair? Fiquei aí essa semana sem fazer vídeo pra vocês, é porque eu tava sem tempo, tá ligado galera? Trabalhando, aprendendo, o cara me treinando e nós tava sem tempo Mas estamos de volta, beleza? E vou explicar pra vocês aí o que que aconteceu, estamos aqui já, dois dias pararam nesse lugar Tá tudo fechado, beleza? E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu até aqui e agora, beleza? Bora pro vídeo! Mas é do ladinho bem, entendeu? Vocês podem ver cara Do ladinho, vou passar em El Paso El Paso, a cidade aqui ó, é do lado do México E do lado dos Estados Unidos Aí ó El Paso Entendeu? Vocês estão vindo pra Califórnia Estão vindo pra Califórnia agora Falta 892 quilômetros pra chegar em Los Angeles Vai pra Los Angeles parceira Entendeu? E ali é o México velho Lá ó Que essas luzes ali ó É o México velho Porque ó Você pode ver aqui ó, nitidamente ó Essa linha aí ó É a divisa do México com os Estados Unidos Vocês podem ver ó Menos de Meitank Rapaziada, do lado de cá também ó Vai do outro lado do caminhão e põe também ó Entendeu? Aí você só paga do outro lado aqui ó Você paga de cá e do outro lado é liberado pra você colocar também Beleza? Vamos terminar aqui Aí vamos colocar no Diff Fala Diff Que é pro geradorzinho lá atrás Aqui pro caminhão E vamos também colocar no trailer Porque o trailer é refrigerado Então também vamos colocar lá no trailer também, entendeu? Rapaziada R$65 Só pra completar Que deu metade do tudo aqui do trailer R$65 Do caminhão eu coloquei R$410 É porque cada vez que vai colocar você tem que zerar tudo E não sai a notinha Sai a notinha que vai pra empresa R$410 410 pro caminhão R$65 Pro trailer E R$20 Foi pra esse Diff Que ó com o motorzinho ali atrás, entendeu? Esse bagulho aqui ó Bora, bora Partiu! Rapaziada Dando aquela atualizada rapidão Você viu que eu coloquei gasolina Foi o seguinte No total deu R$490 No total Só pra você ter ideia E o tanque nem tava na reserva Foi R$410 Como eu falei Do caminhão R$60 Do trailer E R$20 Do negócio que coloca pro gerador Porque o carro não precisa ficar ligado Quando Ele tá Quando nós tá parado Aí agora nós vamos fazer aquela comidinha maravilhosa aqui Daquele modelão, entendeu? Vamos comer o bagulho aqui E é isso aí que funciona, tá ligado? E até agora Quando nós chegar na Califórnia Também Arizona Partiu! Valeu! Fala rapaziada Já estamos aqui em Los Angeles E chegamos no Cosco também Onde que vamos entregar a carga Que pegamos lá na divisa do México, beleza? Nós estamos aqui Naquela luta Se liga aí pra você ver Olha O pátio do Cosco Que top! Cheio de caminhão E vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Meu parceiro foi ali fazer o check-in Vocês podem ver ali E até agorinha Galera, o negócio começou a apitar Acabou de parar E agora tá falando, ó Vai para a porta 549 Ó Go to dock Entendeu? Pode ir lá pra porta Porque o cara tava lá Agora ele saiu de lá Então, mas não Agora vai estacionar lá, beleza? Bora, bora Partiu! Galera, acabamos de estacionar aqui Olha o bichão bruto Já tá estacionadinho Já tá descarregando Entendeu? Daquele jeito Sem nenhum estresse Cara é bom Cara é bom Entendeu? É o seguinte, galera O vídeo vai ficando por aqui E nós não tem nenhuma carga agora Beleza? E a gente se vê Quando a gente vai pegar a próxima carga E não sei pra onde que vou Se inscreve no canal Assine o sininho E tamo junto Partiu! Olha pra você ver aí o bichão Ele tá doido Tamo no Cousca aqui, parceiro Muito chique Galera, loga aí Daquele jeito Tamo junto aí Olha esse caminhão aí Depois esse caminhão aí Valeu! Rapaziada, o seguinte Era pra gente ir pra Utah Galera E o trem tá feio Tudo parado Nevou pra caramba Aí em Colorado Tá levando muito mesmo Levando muito Aí fechou todas as rodovias Tá ligado? Tamo aqui parado Eu vou pro caminhão ali Vou explicar pra vocês melhor O que que tá acontecendo Mostrar pra vocês no mapa Porque cara Na moral, velho Tamo de... Tamo preso aqui, entendeu? Não pode ir pra lugar nenhum Vamos entrar aqui Muito barulho Muito frio Vamos conversar, beleza? Rapaziada, já tamo aqui Entendeu? E é o seguinte Eu não sei o que é pior Você vai ficar lá fora No vento No frio E no barulho Que atrapalha fazer o vídeo pra vocês Ou vir aqui pra dentro Porque aqui dentro Eu preciso Falar um pouco baixo Beleza? Espero que vocês estejam me ouvindo Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem Por causa que o meu treinador está dormindo E eu tenho que respeitar Porque ele tá dormindo, né? Então, a hora dele dormir Precisa dormir de boa Porque quando eu tô dormindo Ele não faz barulho Suficiente para me acordar Então Respeito Acima de tudo Beleza? Então, galera Depois que fizemos a entrega Na Califórnia Lá no Cusco Pegamos uma carga pro Texas Do Texas Pegamos uma carga pra empresa Deixamos essa carga lá na empresa Por que pegamos a carga pra empresa Porque precisávamos fazer manutenção do caminhão Trocar óleo Vamos aos pneus Que estavam comendo na lateral Como vocês podem ver aqui Agora, nesse vídeo Rapaziada Chegamos aqui na oficina Vamos Trocar os pneus Os pneus estão com problema Tá ligado? Vamos arrumar Aquele pneu ali Vocês podem ver aqui Esse pneu aqui Tá com esse prego Aqui dentro Aí tem que arrumar Esse daqui Tem um negócio aqui também Tem que arrumar E lá do outro lado Os pneus ali da frente Tem que Vai ter que trocar os pneus Porque eles estão comendo Na lateral Entendeu? Vocês podem ver aqui Estão comendo na lateral Vem aqui ó Essa parte tá comendo aqui Entendeu? Então ele tá Tá virado assim ó Tá virado Tem que ficar assim né Então ele tá virado pra cá Então ele tá comendo Essa parte aqui ó Dos dois lados Desse pneu E do pneu de lá também Do outro lado Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Aqui ó Vou trocar os pneus Depois eu falo o valor aí Pra vocês Aqui ó Desse lado aqui ó Tá comendo todinho Entendeu? Aqui ó Do lado de cá ó Não escroto Então os pneus Tá do jeito ó Aí tá comendo na lateral Aí não pode não Entendeu? Aí vai ter que trocar Esse pneu da frente E agora eu falo pra vocês aí Oficina da empresa Tamo na oficina da empresa Da hora que Da hora sim né Que lejeito Só pneu Tamo na parte dos pneus Pneus Rodas Arruma todinho aqui Beleza? E da hora que eu perguntei O meu treinador Ele falou que a empresa Como ele vai trocar esse pneu A empresa compra esse pneu dele Entendeu? A empresa compra esse pneu dele E ele ganha crédito Pra comprar um pneu novo Como esse pneu ainda tá assim Tá bom né Não tá ruim assim Aqui no meio Então a empresa comprou Esse pneu dele Da hora É isso aí galera Tamo aí Daquele jeito Daquele jeito Esse pneu aqui tá até bom Esse pneu tá bom Tá ligado? Tá bom Tá bom Tá comendo a lateral aqui Mas continua bom ainda Entendeu? Só o ouro Chovendo lá fora Da hora Até agorinha galera E acabou que nós não trocamos o pneu Simplesmente fizemos o rodízio do pneu O pneu tava comendo desses lados assim né Como eu mostrei pra vocês Então o cara virou os pneus pra comer do outro lado Beleza? O cara comprou 65 dólares Galera O cara trabalhou tipo 15, 20 minutos Pra tirar os pneus Virar o pneu pro outro lado Entendeu? É Colocar de novo O cara comprou 65 dólares Depois fomos trocar o óleo O cara trocou o óleo do caminhão 350 dólares pra trocar o óleo do caminhão Cada caminhão lá na empresa Tipo O nosso é o Frontline Então o cara comprou 350 Se fosse o Peterbio Outro caminhão 400 e pouco Então cada caminhão É um valor diferente Pra trocar o óleo Beleza? Isso na empresa Também só troca na nossa empresa O caminhão Que é da empresa Beleza? Por exemplo Você tá na rua Você for lá na nossa empresa Não tem como Só quem trabalha lá Porque já tem desconto E o cara pagou 350 dólares Pra trocar o óleo desse caminhão Aí depois fomos alinhar o caminhão Alinhar o caminhão Balancear o caminhão Pra ficar Porque mexeu nas rodas tudinho Então tinha que alinhar Beleza? Porque ele tava Virando pro lado E como vocês podem ver Nesse vídeo aqui Esses geradores São geradores Que faz com que o caminhão Funcione por dentro A condicionada de geladeira Micro-ondas Sem precisar estar ligado É isso mesmo galera Muito da hora Beleza? Esses geradores Esqueci de perguntar o valor Não sei quanto que é o valor Desses geradores Mas quando eu lembrar Estiver lá de novo Eu pergunto pra vocês Mas esse gerador Já vem com o caminhão Da empresa Beleza? Então A empresa já dá o caminhão Pro cara Com esse gerador Aí Beleza? Pra economizar É combustível E essas coisas Depois que nós fizemos A montação do caminhão Nós achamos uma carga Pra ir pra Califórnia Los Angeles novamente Só que Como que funciona A nossa empresa? Antes de você sair Com a carga De dentro da empresa Você tem que passar Na balança E quando nós passamos Na balança A carreta Tava Acima do peso Acima do limite Do peso Entendeu? E não tinha como arrumar mais Não tinha como baixar O peso da carreta Porque já tava carregado O cara Pegou essa carreta De outro estado Deixou na empresa A gente pegou Esse produto Pra levar pra Califórnia Só que O meu treinador falou Mano Nós não vamos levar Essa carreta Porque tá acima do peso Nós tá indo pra Califórnia E Eu não carrego Carreta acima do peso Entendeu? O que que aconteceu? Nós fomos lá No escritório Lá dentro Falou Tá acima do peso Não vamos levar O que que tem que fazer? Aí o cara Aí mexe Nisso, início, início Nós mexemos Não adiantou O peso da carreta Ficou o mesmo Baixou tipo 200 Só baixou 200 Mas continua Acima do limite Meu treinador falou Vamos derrubar Essa carreta aí Aí nós fomos No pátio da empresa Onde nós pegamos a carreta Deixamos a carreta lá Saímos Vamos procurar Outra entrega Que é essa entrega Que tá aqui com a gente Beleza? Porque essa entrega aqui Tá indo pra Utah Só que que acontece Galera Tá difícil Né mano? Saímos Da empresa Com essa carreta Essa carreta tá com limite Bão de peso Saímos com essa carreta E estamos aqui No Kansas Porque estamos No Kansas Era pra gente Pra Utah Já era pra gente Estar lá Chegando lá Agora são Nove horas Pra gente chegar lá Dez horas Daqui uma hora A gente chegava lá Em Utah Só que estamos Não tem nem na metade Da falta Oitocentos e Sessenta e oito milhas Pra chegar lá Só que o que é que acontece Nevou pra caramba No Colorado Que não vai passar em Denver Colorado Springfield É tudo Colorado ali Vai passar em Iome Beleza? E nevou mano Nevou Nevou pra caramba E tá tudo parado Fechou as rodovias Tudo Vou mostrar pra vocês Aqui ó Deixa eu pegar aqui Galera Tava vendo um filme aqui Um documentário de basquete Bem da hora Mas o que importa É isso daqui ó É Vou mostrar pra vocês Bem aqui ó Deixa eu tirar isso aqui Vou mostrar pra vocês Que tá tudo fechado As rodovias Cara Pra ir pra onde Pro nosso destino Beleza? Ó Saímos daqui Springfield Onde que tá a empresa Saímos daqui Beleza? Olha o que que acontece Saímos daqui Descemos Fomos aqui ó Passamos em Kansas City Entramos em Kansas City Kansas Entramos em Kansas Dirigimos Estamos bem aqui ó Estamos bem aqui ó Nós estamos bem aqui Estamos bem onde que fechou mesmo Fechou a rodovia aqui Como nevou muito Aqui em Colorado galera Tudo fechou Ó Tudo fechado Aqui ó Esse negócio vermelho Aqui ó Tá tudo fechado galera Tudo fechado Nós temos que passar aqui ó Tá tudo fechado ó Fechado até Endeavor Aí o que que aconteceu? Como tá tudo fechado Meu treinador mandou mensagem Pro despacho né Pro encarregado Falou ó Tá As rodovias Tá tudo fechado Tem como você Arrumar um lugar Pra gente jogar Essa carga No chão No chão Ele falou Tudo fechado Tudo fechado em Miami ó O estado todinho Tá fechado velho A I-80 Tudo tá fechado ó Entendeu? É o lugar que a gente Precisa passar Então tá fechado Pra chegar Aqui no nosso destino Nosso destino é Tá em Salt Lake City Bem aqui ó Nosso destino Então não tem como Chegar aqui Mas o nosso Despacho né Já falou ó Pode deixar Endeavor Mas estamos parados Até agora Por causa que Pra chegar Endeavor Não tem como chegar Endeavor E esse aplicativo Que é da hora galera Porque se você clica aqui Aparece os vídeos Tá ligado ó Os vídeos do As câmeras da rodovia Aparece tudinho aqui galera Ó você clica aqui ó Câmera Cadê? Clica aqui em câmera Aí aparecem as câmeras velho Que você pode As câmeras que ficam Filmando a rodovia Você pode ver tudo Entendeu? Aí tu dá menos um no mapa Aí ó Você pode ver a câmera aqui ó Tem um negocinho da câmera Tu clica na câmera Que tá gravando a rodovia E vê Os vídeos Ó o vídeo aqui ó Tem outros vídeos ó Da câmera entendeu? Se você clica aqui ó Na I-70 Ó Você clica aqui Entendeu? Que da hora Demora um pouco Ó O vídeo rodando Foi atualizado a 9h33 Ó 9h35 agora 9h35 9h33 Ou seja Isso é ao vivo Entendeu? Assim Ó Fechado ó I-70 Fechado Entendeu? Não tem ninguém passando Galera Tudo fechado Aí tu pode voltar E ver o vídeo Tipo desse lugar aqui também Ó Tipo por exemplo É aqui Mais pra frente Um pouco Você clica E vê o vídeo É agora ó O horário ó 9h35 E Ele O A câmera atualizou 9h33 Aqui dois minutos Três minutos atrás Dois minutos atrás ó Ninguém Tudo fechado Entendeu? Então aqui a gente percebe que Não tem como ir mesmo O nome desse aplicativo galera É CanDrive Aqui ó CanDrive O nome desse aplicativo Muito bom Beleza? Muito bom CanDrive É de graça Não precisa pagar Entendeu? Você baixa E tem acesso A tudo Também o acesso aqui ó Então pessoal Nós vamos ficar aqui Sem previsão De sair daqui Não tem previsão De quando vai abrir Essas rodovias Pra gente sair Beleza? Então Paciência né galera Paciência Espero que abri rápido Porque se abrir A gente conseguir chegar em Denver Vai ser bom Porque a gente já joga Essa carga no chão E vai pra outro lado Beleza? Porque mano Tá difícil entregar essa carga Já estamos dois dias aqui parado Que nevou ontem De manhã Já estamos Passamos o dia inteiro A noite inteira Já estamos aqui o dia inteiro E mano Não tem nem previsão Você pode ver que está tudo fechado E é isso daí galera Se vemos no próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilha Não esquece de se inscrever no canal Beleza? Dá o like E tamo junto Beleza? Tamo junto Tamo junto Tamo junto E se vemos no próximo vídeo Até mais Valeu